Olá amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Vamos mandar um abraço aqui para Orival Rangel. Olá Orival, tudo bem? Tranquilo? Forte abraço para você aí, sua família, que Deus abençoe muito você aí, beleza? Então pessoal, é o seguinte, o Orival aí fez para nós uma pergunta e nós vamos fazer um vídeo aí explicando tudo em detalhe. E a pergunta é, Walter, estou sempre assistindo os seus vídeos. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Mas tem uma dúvida, será que compensa criar peixe em caixa d'água? Olha a pergunta aí, né? Será que compensa criar peixe em caixa d'água colocando luz, ração, fazendo um tratamento aí de um ano, será que compensa criar peixe em caixa d'água? Ok pessoal, vamos então aí, ó, responder em detalhes essa pergunta aí do nosso amigo Orival. Vamos aí para a vinheta, voltamos em seguida, em seguida, tá ok? Então pessoal, é o seguinte, vocês percebem que aqui eu tenho uma caixa d'água, tá? E essa caixa d'água aqui aqui tá com peixes, tá? As que são as minhas tilápias, na realidade elas são aí, né? Autores, né? Porque estão em todos os vídeos, né? E aqui então tem o lombari, tá? E se você olhar bem, né? O meu sistema aqui não é grande, né? Esse aqui é pequeno, aqui por exemplo, uma caixa d'água de mil litros, decantador biofiltro santo, no meu caso aqui nesse sistema aqui eu tenho duas, eu tenho um sistema aqui, tem duas caixas, esse sistema aqui é uma caixa de 500 com três balde também. Aí a pergunta, vale a pena, pessoal, você criar peixes, tá? É... num pequeno espaço como este aqui? Então pessoal, é o seguinte, tá? É... para todas as pessoas que vão criar peixe pela primeira vez, nós sempre falamos o seguinte, olha você começa a criar peixes, tá? Primeiramente numa caixa d'água ou num tanque pequeno, tá? Por quê, pessoal? Porque muitas vezes você vê aí nos vídeos, né? Eu mostrando peixes grandes, peixes médios como esses aqui mostrando ali vinos como esses aqui, né? Essa aqui é a casa de lambari, né? Bastante peixes todo aquele sistema ali, ó, tudo funcionando que nem um relógio, tudo direitinho mas tudo isso não é de uma hora pra outra que você consegue, tá bom? E muitas vezes as pessoas te dão explicação pra você, mas só fazendo é que você vai começar a perceber as falhas e as dificuldades, tá? Então se você fizer um investimento grande, sem conhecimento pensando em deixar na mão de outras pessoas o cuidado dos seus peixes isso não funciona, a não ser que você faça um sistema muito grande contrate pessoas especializadas e assim por diante, tá? Mas se você, por exemplo, for criar peixe numa caixa d'água, tá? Ou num pequeno tanque, ele compensa? Compensa! Porque numa caixa d'água, um pequeno tanque, você vai ter todos os problemas possíveis e imagináveis para aprender o manuseio dos seus peixes, entendeu? Você vai aprender a cuidar das doenças dos peixes, falta de oxigenação, controle de pH, fazer TPA, fazer testes aí, diversos nitritos, de amônia, de oxigenação e assim por diante Então isso aí você faz o que? Num pequeno tanque Quando você for fazer um investimento grande, você já conhece todas as dificuldades e vai saber como resolvê-los, por quê? Porque você já aprendeu, tá? Então o primeiro passo, pessoal, que é muito importante quando você cria peixe em caixa d'água ou um pequeno tanque é esse O manuseio do peixe, você vai aprender a trabalhar com eles Você vai superar as dificuldades, entenderam vocês? Agora, por exemplo, eu quero criar numa caixa d'água dessa aqui, visando ter lucro Pessoal, vou ser bem sincero para vocês Uma caixa d'água de mil litros ou um pequeno tanque, ele não vai te dar lucro Porque, por exemplo, a bomba é cara Para você, a caixa é cara, encanamento, os baldes, todo o processo Aqui, no mínimo, você vai gastar o quê? Você vai gastar aqui, é, mil e duzentos reais Fora as energias, você vai gastar o equivalente de um real por dia Chega de trinta reais por mês de energia, entendeu? Você vai ter numa caixa dessa aqui, na fase de abate, cerca de oitenta peixes, tá? Se você vender eles, uma mesa de dez ou quinze reais cada um deles Você vai tirar o quê? Ele não vai tirar nem oitocentos reais Em um ano, um ano, um ano e dois meses, um ano e quatro meses Então, assim, se você visar o lucro em caixa d'água pequena, em tanque pequeno Então, não vai compensar Vai compensar, sim Para você aprender a fazer o manuseio dos peixes, tá bom? E depois você, então, fazer um investimento maior Tá certo? No meu caso, por exemplo, que eu crio peixes, né? É para a minha satisfação Eu gosto de estar aqui, vendo meus peixes, cuidando deles Vendo crescer, tá? Conheço todas as técnicas para os peixes se desenvolverem bem Como vocês já viram aí em vários vídeos Mas isso não foi de uma hora pra outra Demorou muito, tá? Eu acertar a mão, como diz o ditado Hoje em dia, eu consigo, tá? Fazer um sistema como esse aqui, ó Tá? Aqui a água cai aqui Ela passa por aqui por baixo Circula nessa caixa aqui E vai lá para o meu decantador Então, eu consigo Movimentar bem o meu sistema Aproveitar tudo que eu posso, tá? Porque por causa dos conhecimentos que eu já tenho, tá? Então, a criação de peixe em caixa d'água Em uma caixa, duas caixas Um tanque pequeno É mais para conhecimento Ou também para economia, né? A sua economia aí, por exemplo Se você tem 80 peixes numa caixa d'água Olha, até você abater todos esses peixes aí, né? Por exemplo Todo final de semana Quando você está com vontade de comer peixe Olha quanto você não economizou, tá? Economizou muito dinheiro aí com carne Então também compensa também nessa parte aí, tá? Mas se for aí pisando ganhar um bom dinheiro, né? Criando peixes em pequeno espaço Isso não vai dar certo, tá certo? Mas se você quiser para ter conhecimento Para poder crescer no futuro Fazer um investimento maior Sem risco, aí dá certo Inclusive nós temos um curso aí, né pessoal? Temos um curso de criação de peixe em caixa d'água, tá? É um curso de um mês São 15 módulos Aonde tira toda dúvida Você Por mais que você não entenda nada de Criação de peixe No final dele você vai estar apto Para montar seu sistema Seja ele qual for Tá bom? Então é isso aí Um grande abraço para todos vocês Tá bom? Se não se inscrever no canal aí, pessoal Se inscreve no canal E não deixa de dar o seu like para nós aí Tá certo? Então mais uma vez aqui, ó Nós temos aqui então A minha estilápia nessa caixa aqui Tudo funcionando bonitinho aqui Tá? E aqui nós temos então O nosso Slambari Grande abraço Até a próxima vídeo O nosso Slambari 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 O nosso Slambari